Olá, eu sou Joelma do canal Dani Fofurinhas, pintura em tecido e hoje eu vou passar uma dica para vocês de como passar um risco. Esse vai ser o risco, são rosinhas, uma por cima da outra, como passar para o tecido sem auxílio de carbono, sem nada, só que ele vai ficar ao contrário, tá gente? Por exemplo, aqui vocês estão vendo ele virado para lá, essa rosa aqui deste lado. E o que nós vamos fazer, a transferência, ela vai ficar do lado de cá, a rosa grande. Aí a gente começa assim. Primeiro a gente vai contornar tudo onde a gente tirou o risco, todos os tracinhos. Vai fazendo assim em toda a volta. Vocês vão ver, ó, não está passando nada para o lado de lá, porque ainda não está do outro lado. Não está virado. Aí aqui tem um botão, meio aberto. Assim, começando a abrir, né? Este risco aqui, ele não é meu, tá gente? Eu peguei ele na internet, de uma pintura, não tinha um nome. Se alguém souber o nome, me fala que aí eu coloco aqui nos... Na descrição do vídeo de quem é esta pintura. Esta pintura não, no caso, este risco de rosa que eu tirei. Eu vou passar aqui tudo em volta e volto mostrando, fazendo do outro lado para vocês verem como fica. Agora, como vocês podem ver, eu já passei o lápido, escureceu bem o desenho, para não estar mais tão clarinho. E agora a gente vai virar. Vamos centralizar aqui no meio. A minha aqui, eu já fiz a marcação, para centralizar, deixando o centro. Esta folha aqui, gente, é papel vegetal, tá? Você compra assim na papelaria. E agora é só você vir fazer do mesmo jeito, desculpa, do mesmo jeito que fez o outro lado. Que o risco vai sair. Desculpa o barulho, se vocês estiverem escutando, mas é da fábrica. Eu sempre falo nos vídeos, mas é. Coloca a mão assim, ó, gente, do jeito que eu estou fazendo aqui, ó, para segurar o papel, tá? Ou do jeito que vocês acham que fica firme. Agora aqui para o botão. E aí E aí E aí Se você não é inscrito no canal, se inscreva, sempre estou trazendo novidades. Tenho vários vídeos, desculpe o barulho gente, tenho vários vídeos ensinando a pintar vários tipos de rosas, para você que está querendo aprender rosas. Se inscreva no canal, se inscreva no canal. Este lápis aqui que eu estou usando é o 6B, da marca Léo e Léo. Muito bom viu gente, macio, ótimo. Tchau. 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 de barulho de ventilador e se é uma pessoa assim como eu por exemplo que só dorme com o barulho do ventilador com o ventilador ligado ele ajuda bastante vigente quando o ventilador quebra ajuda muito então lá vocês dão uma olhadinha o nome do canal é riscos e rabiscos eu vou deixar ele na descrição desse vídeo pra vocês lá dá uma olhadinha e se gostou desse vídeo deixa seu like tá daqui a pouquinho tem um vídeo de rosas só terminando aqui fazendo as folhas as folhinhas né porque não são folhas grandes que tem neste risco são só folhinhas se alguém souber de quem é este risco por favor me fale nos comentários que eu coloco o nome da pessoa na descrição do vídeo no próximo vídeo eu falo o nome dela e agora vamos ver só do outro lado já era um grande que ficou claro demais para escurecermos aqui vou aumentar um pouquinho zoom pra vocês verem aí saiu o risco todinho da rosa provavelmente alguns pedaços como aqui no centro vocês não estão enxergando muito bem mas eu tô vendo bem então dá sinal que pra vocês vai dar pra ver bem também aí a gente vem aqui e reforça vai dando uma olhadinha lá no risco deixa eu botar o risco deixa eu tirar do zoom aí a gente coloca o risco assim do lado e vai escurecendo ele aqui ó vamos lá e aí eu 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 Vamos lá. Vamos lá. Assim, gente, não se preocupem muito com, se você errar o risco da pétala da rosa, porque não tem muita importância não, tá? Porque a rosa, ela tem a pétala, ela não é certinha, tá? Então, se você errou, por exemplo, aqui, aqui assim, por exemplo, veja você fazer assim, você deu uma entrada aqui pra dentro, assim, não tem importância, tá? Porque a rosa, ela tem essas entradas na pétala dela, é isso que torna cada flor uma diferente da outra. Então, vamos lá. Se você for passar por um tecido mais fino... Desculpa, tecido mais fino, não. É bom você, assim, colocar dois tecidos, um embaixo do outro, pra ficar macio essa parte aqui, pra ficar essa parte aqui macia, porque quanto mais macio ficar, mais transfere, tá? Quer dizer, mais não. Você não pode ficar macio demais, porque senão você vai rasgar a folha, né? Você não pode ficar macio demais, porque senão você vai rasgar a folha, né? Deixa eu ver, eles estão assim... Então, eu tenho que olhar isso aqui de baixo. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui você pode modificar o risco, se você quiser. Pode fazer umas folhas maiores, aumentar a quantidade de rosas. Por exemplo, você não quer fazer só essas quatro rosas, você vem e coloca aqui, ó. E aumenta, faz as rosas, ó. É só você fazer essa daqui, você corta essa pétala aqui, deixa de baixo por cima. Aí vai ficar um ramo inteiro de rosas. Entendeu? Essas aqui são umas florezinhas, que você pode fazer dez desenhos desse daqui, todos um colado, um do lado do outro, ó. Que vai ficar uma faixa inteira de rosas. São desenhos que você pode aumentar. Aqui em cima tem um botão, que eu já tinha esquecido dele. E aí tem uma pétala. 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 Essa foi a dica de hoje. Ah, eu queria mostrar a vocês como que ficou a tinta. É, como que ficou aquela tinta que nós fizemos o teste com ela. Ela ficou assim. Ela separou a água que eu tinha colocado. Vocês estão vendo lá, ó. Olha lá. Separou a água. Eu vou experimentar colocar álcool. Pra ver como é que fica. Mas não hoje, ou outro dia. Eu vou esperar mais um tempo. Agora eu vou ver como é que ficou a verde oliva. A verde oliva engrossou um pouquinho também. Mas ela não voltou. Ela ficou normal. Então, pra vocês verem que tem hora que dá certo. Tem hora que não, né? Esse verde oliva, ele é de... 2011. Ele é de outubro de 2011. O lote dele é... 492.845. E essa azul... Celeste... Ela é de 2006. E o lote dela é 3315P. Bem que é bem antigo, né? O branco eu não mexi com ele ainda. Eu vou mexer em outro dia, tá? Gente, esse foi o vídeo de hoje. De terça-feira. Quarta-feira vamos pintar essas rosas. Quarta, quinta e sexta, né? Eu vou dividir esse vídeo em vários dias da semana. E eu espero que você... Eu peço a você que deixe o seu like, o seu gosteio, o seu joinha, como dizem. Pra ajudar o canal. E deixa um comentário também. Porque quanto mais, assim, comentários vocês deixarem, likes vocês deixarem... Mas ele é recomendado no YouTube. Mais pessoas vão ver, mas o canal vai crescer. E eu não sei por qual motivo, mas... Deve ser por causa da qualidade da tela. Deve ser por isso. Mas eu pretendo mudar isso logo. Porque o YouTube não está recomendando os vídeos pra todo mundo. Ou as pessoas não querem assistir meu vídeo, né? Mas eu sou temosa e eu vou continuar assim mesmo. Até mais. Até amanhã. Tchau.